E olha, falando de política, eu estou aqui ao lado do Elivaldo Barbosa e da Paula Sampaio. Vamos trazer as informações agora sobre a solenidade de apresentação dos nomes que irão compor a chapa proporcional do Progressistas na disputa por vagas na Câmara de Vereadores de Terezina na eleição deste ano. Quem acompanhou o evento foi Bartolomeu Almeida e traz os detalhes aqui no Jornal do Piauí. A reunião foi conduzida pelo presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira. Além de filiados e correligionários, participaram também o presidente estadual do partido, Joel Rodrigues, e do diretório municipal, o vereador Aluísio Sampaio, que garantiu união entre os partidos aliados para acomodar os excedentes de filiados no Progressistas. Mais de 30 nomes que nós vamos aqui, até o final do prazo, tentar organizar. E o excedente a gente acomodar em partidos que são aliados, como União Brasil e os republicanos. Na eleição passada, o Progressistas elegeu em Terezina três vereadores, mas atualmente só conta com o nome no Legislativo Municipal. A expectativa do Progressistas é eleger de quatro a seis vereadores nas eleições deste ano. Para isso, segundo o presidente da sigla, mais de 30 nomes já estão confirmados na disputa. Para este ano, o partido aposta em novidades e nomes já conhecidos do terezinense, mas com histórico na sigla, como é o caso do ex-vereador R. Silva, que tem o Progressistas como um único partido. Eu volto ouvindo as pessoas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, e a partir do relato das pessoas, nós vamos direcionar o nosso trabalho daqui até o mês de outubro. Vou colocar o meu nome como pré-candidato a vereador de Terezina. Pelo amor que eu tenho a Terezina, pelos projetos que nós temos em decorrentes de emendas parlamentares, vai ser uma tribuna em sendo eleito que eu vou continuar insistindo por projetos estruturantes de Terezina e outros na área social, principalmente na educação, na saúde, desenvolvimento urbano, questão do emprego, etc. É uma série que tem uma contribuição a dar ainda à cidade de Terezina, e sobretudo às pessoas do seu povo. O pré-candidato a prefeito de Terezina, Silvio Mendes, também participou da reunião. Silvio destacou a união das forças políticas dos partidos aliados. Nossa chapa está muito boa, eu estou feliz com ela. Isso é consequência de vários passos dados. Primeiro, você sabe que eu não era pré-candidato, sou. Por convicção, depois de refletir muito e ouvir muitos conselhos. Segundo, que a gente não tinha base partidária, temos, temos o suficiente. Sobre as críticas dos adversários, que numa provável gestão de Silvio, o município de Terezina não teria alinhamento nem com o governo do estado, nem com o federal, o pré-candidato cita gestões passadas. Quando eu fui prefeito, as grandes obras da cidade foram feitas, eu, do PSDB, e o presidente da república era o Lula. Então, nós fizemos o HUT, o PT do estado foi que não ajudou em nada, mas nós fizemos, com a ajuda do Ministério da Saúde, presidente do Lula. Nós fizemos a ponte estalhada também, do mesmo jeito. Elivaldo Barbosa está aí, o Silvio Mendes participou do evento também, lá do Progressistas, ele que é o do União Brasil, é o pré-candidato a prefeito do grupo, e é o Mano Ferrer, confirmando, ele que foi vice-prefeito de Terezina, com o Silvio, prefeito agora, anuncia a sua candidatura, a pré-candidatura, a vereadora em Terezina. Exatamente. Então, não é a primeira vez que um ex-prefeito disputa o mandato de vereador, o mandato da maior relevância. Eu lembro bem que Firmino Filho, depois de ter sido prefeito de Terezina duas vezes, foi candidato e foi muito bem votado na eleição de 2008, vereador de Terezina. Então, é humano, foi senador até bem pouco tempo, tentou o mandato de deputado federal, não conseguia, embora tenha obtido um bom desempenho eleitoral em Terezina, e agora foi convencido a participar, a voltar à vida pública no Progressistas e disputar um mandato, uma vaga na Câmara Municipal. Daí, Paula, o Progressistas montando, formando um grupo forte para disputa, inclusive com o R. Silva voltando para a disputa para vereador, ele que foi candidato a vice-prefeito na eleição passada. Com o Kleber Montezuma na eleição passada. E me chamou a atenção, Joelson, a presença do ex-prefeito Silvio Mendes, hoje pré-candidato a prefeito de Terezina, e vale chamar a atenção de que ele é do União Brasil, mas estava ali no evento do Progressistas, e eu acho que essa presença, ela é até simbólica, não é, Livaldo? Porque a formação da chapa proporcional de um partido é a formação também desse grupo, que dará sustentação a essa pré-candidatura de Silvio Mendes durante essa campanha, e hoje, inclusive, eu apurei, que Silvio confirmou que esse grupo da oposição que está com ele vai apresentar três chapas. A primeira é essa do Progressistas, que apresentou a sua chapa proporcional hoje, confirmando, inclusive, que o ex-senador Eumano Ferrer vai disputar também, a do União Brasil, que deve apresentar também uma chapinha, e a do Republicanos, que até o final da semana promete concluir também essa chapa proporcional aqui em Terezina. Então, só isso, são 90 candidatos, então já dá um volume, dimensão, estrutura à chapa majoritária, por exemplo, né, 90, são três partidos, assim, do mesmo poste, com mais atuação, inegavelmente, ao Progressistas, mas somado ao Republicanos e União Brasil, se apresentar as três chapas, 30 candidatos cada uma, terá 90 nomes aí, disputando mandatos no palanque de Silvio Mendes. Olha, ainda tem algumas questões ainda, vocês estão falando aí dos partidos que Silvio já coloca ali no grupo, mas existe a possibilidade de que outras siglas já formadas possam, eventualmente, se juntar a esse grupo? Por quê? Existem algumas dúvidas aí. Exemplo, o PSDB. O PSDB não tem um entendimento com o Fábio Novo? Não tem uma candidatura própria em questão? Mas não tem um grupo que defende, por exemplo, que o partido possa compor com o grupo de Silvio Mendes? Essa é uma decisão que ela vai ser mais clara até sábado, eventualmente? Ou não? O fato de ter janela partidária sábado também não é decisivo para que os partidos se movimentem de palanque a palanque. Paula? Eu acredito que a formação ou a apresentação de uma chapa proporcional no PSDB pode ser um grande elemento para a gente descobrir essa resposta. Nesse momento, o que nós já vimos, não é, Livaldo? Foi a apresentação de uma chapa proporcional por esse grupo que é mais ligado ao ex-prefeito Silvio Mendes. Mas até sábado muito pode acontecer. A Federação PSDB Cidadania trabalha com muita intensidade no fechamento da chapa proporcional. Inclusive, é motivo para um entendimento ainda esta semana do pré-candidato João Vicente Claudino em Brasília, com a direção da Federação, para acertar os detalhes da campanha, da estrutura, o que é que eles vão contar para essa campanha. Acredito até que isso vai ser importante, vai influenciar no projeto majoritário do partido. Hoje, PSDB Cidadania tem candidatura própria à Prefeitura de Teresina. Agora, a candidatura confirmada na convenção de julho, aí sim nós teríamos um quadro mais ou menos fechado na disputa eleitoral da capital. Mas hoje você pode até imaginar uma tendência, não tendo candidatura própria, qual seria a preferência dessa coalizão? Silvio Mendes, o palanque de Silvio Mendes. Mas hoje lá, o trabalho, o foco é o fortalecimento da candidatura majoritário de João Vicente Claudino, a prefeitura da capital. E o outro partido que eu quero colocar nessa conta e também nessa análise é o PL, que o presidente da sigla deu uma declaração aqui no Jornal do Piauí que o partido vai estar com o doutor Pessoa, que, na verdade, ele disse o seguinte, se o partido me ouvir, o PL estará com o doutor Pessoa. Mas ele não bateu o martelo. Então o PL ainda pode passar por uma análise, uma decisão interna ali do partido, Elivaldo. Isso vai ser muito definido durante essa semana, que é o outro partido que está com dificuldades para a formação da chapa ou dos 30 nomes que disputarão mandatos na Câmara Municipal de Teresina. O desenrolar desses dias que seguem até sexta, sábado, que determinarão, poderão determinar o futuro do PL nessas eleições. Mas vale hoje, vale o que disse pela última vez o vereador Leonardo Eulário, que é o PL, é uma sigla da base aliada ao Palácio da Cidade, ao pré-candidato doutor Pessoa. Agora, a composição da chapa até agora, lá tem muitos pré-candidatos já afiliados simpáticos à pré-candidatura de Silvio Mendes. Isso aí é fato. Hoje tem quantos vereadores o PL? O PL tem um. Um só. Leonardo Eulário, é. E é o partido que vai ter a maior estrutura de campanha aí nesse dia. É possível que amanhã, por exemplo, o vereador Luiz André, que seja essa decisão, confirme filiação ao PL. Há uma expectativa para outros vereadores, não é, Paula? Que também possam se filiar. Até semana passada era para ir para o PL. Neto do Angelim, a vereadora Terezinha Medeiros, Valdemir Vigínio, mas de repente esses nomes já estão fora dos planos do PL. Vamos ver se amanhã retornarão ou não essa condição de prováveis filiados ao Partido Liberal. Muito bem. Olha, vamos falar ainda do Progressistas, porque depois desse evento em Teresina, o Progressistas teve um ato de filiações lá na cidade de Picos. Nós temos aí as imagens desse ato de filiação que aconteceu hoje pela manhã. É o grupo que é lá, né? O grupo do prefeito atual, o prefeito Gil Paraibano. Que inclusive você está vendo aí fazendo os discursos. O ato aconteceu hoje pela manhã com a presença do presidente do Progressistas, o presidente Ciro Nogueira, assinador Ciro, além de Joel, que é o atual presidente da sigla em nível estadual, né? Joel Rodrigues. Ele que foi candidato a assinador nas últimas eleições, ex-prefeito da cidade de Floriano. Portanto, um ato bastante movimentado lá na cidade de Picos. E o presidente do partido, o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, falou a respeito do ato de hoje. É uma alegria muito grande poder participar desse momento de filiação partidária, onde as pessoas estão chegando ao nosso partido, aos partidos coligados, para nos prepararmos para essa eleição tão importante para Picos e para o Brasil, que é a seleção de 2024. Por tudo que nós fizemos, por tudo que nós pensamos em fazer pelo Estado do Piauí, acho que se tem um partido que teve uma parceria histórica com os municípios periores, foram os progressistas. Através do nosso mandato e dos nossos deputados federais, nós conseguimos transferir o maior volume de recursos da história do Estado. Elivaldo Barbosa e Paula, os progressistas têm um desafio no ano de 2024, nas eleições municipais, tentar manter a sua força, o seu tamanho, quando os grupos políticos ligados hoje, o Plácio de Karnak e até o governo federal, o Partido dos Trabalhadores, vivem o momento de alimentar uma onda de fortalecimento no interior. O progressista sou o partido com melhor desempenho em relação ao número de prefeitos eleitos em 2020. É difícil manter essa mesma performance em 2024, admitida até mesmo por lideranças da sigla. Houve algumas baixas, mas o partido tem, mantém, um núcleo bem capilarizado. E o caso de Picos é um desse exemplo, está à frente da gestão, e o atual prefeito, o Gil Paraibana, é candidato à reeleição. E essa eleição de Picos, para o progressista, ele tem um caráter muito importante, porque é um dos casos da eleição municipal estadualizada. Em alguns casos, isso fica bem nítido, de um confronto que existiu em 2022 no Estado, ser reproduzido na eleição municipal. E Picos é um desses exemplos. Paula. É, Joel, uma eleição, ela não deixa de ser ligada a outra. E, eventualmente, em um campo hipotético, por exemplo, se o campo da oposição vencer aqui em Tezina, em cidades como Picos, Floriano, a eleição de 2026, ela é outra. Ela ganha um outro patamar. E se não vencer, é outra eleição também. O desafio pessoal também de Ciro Nogueira, Elivaldo Barbosa. Ele tem projetos para 2026, um pouco distantes até do Piauí, projetos em âmbito nacional. Articula o partido em âmbito nacional, já já vai ter que se dedicar bastante à federação que está sendo formada com republicanos, os planos para 2026 da mesma forma, até na possibilidade de compor uma chapa presidencial como vice. Enfim, Ciro Nogueira tem esses planos nacionais, mas não pode esquecer a base. A base, o Estado de origem, que é o Estado do Piauí, e o desempenho do partido nas eleições municipais também é muito importante para o senador Ciro Nogueira neste ano de 2024. Lá em Picos, onde nós mostramos aí as imagens, o grupo ligado ao partido dos trabalhadores apoia o nome de Pablo Santos, do MDB, então lá o MDB, PT, estão juntos, Pablo Santos, o grupo de Nerinho, o ex-prefeito Zé Nery, Xandu Nery, já está confirmada como pré-candidata a vice de Pablo Santos, né, Livaldo? É, está sim. Xandu Nery já vai ser candidata a vice. E, do outro lado, Gil Paraibano tentando a reeleição, ele é o atual prefeito da cidade de Picos, e tem o PL como um grupo ligado também lá, né? PL Progressistas juntos nas eleições de 2024 na cidade de Picos, Livaldo. É, é verdade. Então, como eu já até afirmei, que é uma eleição que tem, com muita propriedade até, mostrado, revelado às forças que disputaram o poder em 2022, disputando o poder numa eleição no município importante, que é o município de Picos, o terceiro maior do estado. Então, em alguns casos, como Teresina, em que o candidato que enfrentou Rafael Fonteles também disputará a prefeitura aqui, no caso Silvio Mendes, e em outras cidades, esse confronto, ele ganha, ele ganha esse contorno estadual. Picos, mesmo tendo lá uma candidatura de terceira via, mas, inegavelmente, a polarização, ela já está acontecendo, entre as forças que estão ali, ao redor, e do palanque de Pablo Santos, do MDB, tendo o PT como principal aliado, e, na situação, o prefeito Gil Paraibano, do Progressistas, buscando a reeleição. Olha, eu quero agradecer a vocês, Paulo e Elivaldo. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, João Elivaldo. Até amanhã, e uma ótima tarde. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Nós, do Jornal do Piauí, voltamos amanhã, a partir das 11h45 da manhã. Um grande abraço a todos vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.